Nesta quarta-feira, choveu fraco em Guarapari, mas os transtornos provocados pelas fortes chuvas das últimas semanas continuam para os moradores do bairro Vilagem do Sol. E mesmo com a estiagem, as ruas do bairro seguem alagadas. Ruas alagadas e casas ilhadas. Esse é o cenário do bairro Vilagem do Sol, após as chuvas das últimas semanas. A região é uma das mais afetadas pelas enchentes no município. Quem vive na parte baixa da comunidade diz que o transtorno é comum nesta época do ano. Todo ano é a mesma coisa, frequenta isso aqui. O povo fala que vai melhorar, mas felizmente não. Fizeram uma planagem cá embaixo, a manicropização deu uma melhorada, mas não ficou 100% não. O morador da rua Joaquim Loyola, o Anderson, revela que não consegue dormir direito, preocupado com a possibilidade da água invadir a casa da família. Não dorme direito não, deixa eles dormindo e a gente mesmo fica só olhando, só vigiando. No dia 29 de outubro, a TV Guarapari mostrou que a prefeitura fez galerias e estava dragando o rio. Os moradores estavam esperançosos, acreditando que iam ficar livres dos alagamentos. Era uma esperança, mas não foi feito de acordo em que eu tinha que fazer. Botaram só uma galeria, se tivesse botado três galerias, adiantava mais. Felipe alega que foi instalada apenas uma galeria, o que não é suficiente para dar vazão ao volume de água. Ele diz que seriam necessárias seis delas para evitar que os alagamentos continuem na região. Tem outras galerias ali que estão para ser colocadas, não foram colocadas, então a gente pede ajuda aí. Eu acharia que tinha que botar mais duas galerias aí para melhorar, né? Colocaram só uma, deixaram as manilhas velhas, as manilhas estão lá, tá vendo? As manilhas antigas, só que eles colocaram só uma galeria. Preocupado, ele também pede que o município realize uma limpeza mais ampla na extensão do rio. A gente está precisando aqui da limpeza, da gás do rio, laje das pedras, sempre manter essa limpeza. E a gente não está tendo isso, só foi feita essa galeria, essa limpezinha aqui por perto, só. Pois é, a prefeitura informou apenas que uma equipe técnica da Secretaria de Obras irá ao local fazer a reavaliação do serviço que foi realizado.